Bom dia, bom dia pra você e bom dia pra sua família, sejam bem-vindos. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jorês, bom domingo, terceiro domingo da quaresma. Estamos na metade da quaresma já. É verdade, é verdade. Muito rápido. Muito rápido. Dom Odilo, terceiro domingo da quaresma, nos traz o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9, e vai nos tocar no cerne da quaresma, que é a conversão. Se vós não vos converter, dizireis morrer todos do mesmo modo, né? É verdade. É a questão que nos acompanha durante toda a quaresma, desde a quarta-feira de cinzas. Quando recebemos a cinza, o Padre disse, convertei-vos e credo no Evangelho. É a palavra de Jesus no início da pregação do Evangelho. E esta palavra de Jesus de hoje, a palavra de advertência, né? As pessoas que vêm contar a Jesus sobre desgraças acontecidas, e Jesus diz, olha, vocês acham que desgraça acontece só para eles? Façam penitência, porque senão a desgraça acontece para vocês também. Penitência, convertei-vos, então estareis livres da maior desgraça. Jesus fala justamente da maior desgraça, que seria perder a vida, a vida eterna, né? De ser reprovados pelo Supremo Juiz. E é isso, o que nós vivemos na quaresma deve nos acompanhar toda a vida. A vida inteira como um exercício de nos voltarmos para Deus de todo o coração. De a gente não abandonar o bom caminho. De a gente levantar de novo se a gente caiu. Se voltar para Deus com toda a confiança. Se não fizeres penitência, perecereis todos do mesmo modo. Mais uma vez, a penitência, a conversão, tudo isso, os exercícios que a gente precisa fazer. Dom Dilo, nesse tempo da quaresma, o tempo solene, mais sóbrio, mas a gente abre espaço para celebrar a anunciação do Senhor, né? Dia 25, daqui a cinco dias a gente celebra um dia bonito também da anunciação do Senhor. Verdade, dia 25 de março, nós lembramos a anunciação do Senhor. A Nossa Senhora, é verdade. O anjo anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. E ela disse o seu sim, disse o seu sim. E nós celebramos isso na quaresma. Muito raramente cai na Semana Santa. É verdade, é verdade. Pode acontecer, mas muito raramente. E quando cai na Semana Santa, então, seria celebrado na segunda-feira, depois do segundo domingo da Páscoa. Ah, depois do segundo domingo. É, mas ainda neste ano não cai na Semana Santa, portanto, dia 25, festa da anunciação do Senhor, festa bonita. Também dia de Nossa Senhora, em que nós agradecemos a Nossa Senhora pela sua abertura, pela sua humildade, a sua colaboração com a obra de Deus. E agradecemos a Deus pelo mistério da encarnação, que nos enviou o seu Filho. Agradecemos ao Filho Eterno que veio a se tornar um de nós, partilhar da nossa pobreza, enriquecendo-nos com a sua grandeza. É, o senhor falou, é interessante, que o que a gente celebra é a encarnação, assim como o Natal, né? Aliás, dia 25, a gente começa a contar nove meses para o Natal, a encarnação, a presença do Deus no nosso meio, né? Exatamente, é. É um mistério sublime, um mistério grande. Claro, todos os mistérios de Deus nos deixam na cabeça, não cabem na cabeça. Mas pensar que Deus se faz humano, que Deus vem compartilhar da nossa condição humana, fazendo-se um de nós, através do seu Filho, isso não entra na cabeça do ponto de vista racional. Sim. Mas Deus é maior do que a nossa cabeça. Por isso é um mistério, né? Um mistério grande, um mistério sublime. E mediante este mistério, nós somos envolvidos da graça de Deus, da vida de Deus, da salvação. Dondila, a gente tem vivido, já nós falamos sobre os exercícios quaresmais, falando da quaresma, mas um jeito muito bonito de celebrar a quaresma é viver a campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade esse ano traz a educação em todos os âmbitos que a gente reflete, né? É o tema da educação, é muito importante para a questão da fraternidade. Educação e fraternidade, ou fraternidade e educação. A fraternidade depende muito da educação. A educação tem muito a contribuir para a fraternidade. A fraternidade é um valor cristão fundamental, inseparável do amor a Deus. E por isso que nós, na campanha da fraternidade, durante a quaresma, procuramos nos aprimorar na fraternidade. Ora, durante a campanha, é importante a gente se perguntar, está boa a educação? A educação, a educação dada na escola, está boa, ela contribui para o mundo mais fraterno, para pessoas mais humanas, mais fraternas. A educação dada em casa. É, é tempo de se perguntar também a educação dada em família, os filhos, ela alcança o seu objetivo, ela está boa. O jeito que nós educamos, né? Que os pais educam, o jeito que a igreja educa. Nós também precisamos nos perguntar na catequese, na pregação, na maneira de tratar o povo, a igreja também precisa se perguntar. Nós educamos bem, nós formamos para a fraternidade, mas é muito importante que o mundo da educação formal realmente seja questionado. O mundo da faculdade, da universidade, o mundo do colégio, o mundo da escola, contribuem para formar pessoas humanas ou mais máquinas de trabalho, máquinas de produção e de consumo. Sim. Muitas vezes parece que a educação está toda voltada para produzir. Gente que pode produzir no trabalho, ganhar dinheiro e consumir, consumir bens. Ora, isso não é tudo na vida, isso seria estreitar muito a finalidade da educação. A educação, antes de tudo, é formar pessoas humanas com valores, com capacidade de discernimento, de decisão com caráter. Ora, é bom a gente se perguntar, a educação que é dada favorece a fraternidade ou favorece a guerra? É. Favorece a luta, o ciúme, favorece a briga, favorece a violência. A competição, né? Aquela competição, aquela insensibilidade diante da dor, do sofrimento do outro, do egoísmo. Então, que educação é dada? Vamos refletir sobre isso e pedir o Dom Dílio para nos dar a bênção para que a gente possa terminar esse nosso... Que Deus nos ajude, né? Todos nós somos educadores de um jeito ou de outro, né? A educação nunca é um processo terminado, né? Todos nós somos atores na educação, quer educando, quer sendo educados. Que Deus nos ajude e nos inspire, Nossa Senhora, da anunciação interceda por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.